E olha só, pessoal, a divulgação do IPCA deixou o mercado financeiro de mau humor, viu? Um mau humor realmente que chama bastante a atenção pelo seguinte, né? Qual foi o cenário? O que a gente destaca? A inflação de serviços ficou ali em 0,62, ou seja, depois de uma variação negativa de 0,06 no mês de maio, teve uma alta aí no mês de junho e isso, de certa forma, acaba sendo um banho de água fria no mercado. E eu explico por que o mercado ficou tão incomodado com a inflação envolvendo os serviços. Porque o Banco Central olha muito para esse índice. Então, se ele olhar para esse índice de forma isolada, vai ser munição ainda maior para que o Banco Central continue com o pé no freio em relação à mudança da Selic, a taxa básica de juros. Eu te lembro que ela está em 13,75 desde agosto do ano passado. Ou seja, qual é o cenário que se tem neste momento? Os investidores, o mercado como um todo, ali estava até participando, estava até projetando uma queda de meio ponto já na próxima reunião do Copom, no comecinho do mês de agosto. Só que, com essa informação trazendo a inflação no setor de serviços, eles voltam a trabalhar no máximo com uma queda de 0,25. Isso, de certa forma, acaba sendo ali, digamos, uma frustração para o mercado, por isso que os resultados não foram tão bons assim. A situação só não foi pior, pessoal, porque a gente teve ali, de certa forma, um movimento, digamos, um dia tranquilo nas bolsas norte-americanas. Então, esse clima de tranquilidade por lá acabou amenizando um pouco a insegurança aqui no Brasil, porque a queda começou bastante elevada ali no comecinho do pregão, depois ela foi tendo um comportamento diferente e depois fechou ali em 0,61% de queda nesta terça-feira. Então, o cenário de quarta-feira, mais uma vez, vai ser, como eu sempre digo, um cenário de repercussão, um cenário de análise, de digerir ali as informações passadas pelo índice de preços ao consumidor amplo. Bom, outra informação que eu quero trazer para vocês, que envolvendo o IPCA, o recuo de 0,08 em junho passou a acumular, então, uma alta de 3,16 no período de 12 meses. As projeções, até então, estavam em 0,10, ou seja, ficou muito próximo do que estava sendo projetado e o acumulado em 12 meses estava em 3,17, ou seja, as projeções meio que se confirmaram com a divulgação dos dados do IBGE, por isso que a frustração não foi ainda maior. É aquela, o mercado sempre quer ter um cenário ideal, sempre quer ter ali uma situação, claro, de conforto para os investimentos futuros e quando vem qualquer coisa que fuja um pouco da curva, o clima acaba ficando de mau humor. Trago alguns destaques para todos vocês, né? A gente tem a Petrobras que caiu 1,35%, Petrobras cai, isso, claro, acaba afetando o índice Bovespa e as companhias aéreas também foram mal. O Gol caiu quase 6% e a Azul, que tinha se recuperado, teve uma queda de mais de 2,5%. Já a Vale, que eu trouxe para vocês ali no balanço do pregão de segunda-feira, que tinha caído por conta da cotação do minério de ferro, ela voltou a se recuperar, fechou em uma alta bem expressiva de 3,29%. Vale é o papel de maior importância na negociação ali da B3, do Ibovespa, por isso que a gente sempre destaca ela para vocês aqui no nosso SBT News. O dólar, que estava numa sequência de altas, teve uma leve queda, uma leve desaceleração de 0,46%, fechou cotada a R$ 4,86. R$ 0,86.